Olá, eu sou Elimar Filho, pediatra. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de pediatria aqui no Como Revalidar. Hoje a nossa aula sobre desnutrição proteico-energética, tema muito importante também que costuma cair nas provas, nas questões. Vamos falar aí sobre a desnutrição, as formas clínicas, as classificações e como costumam cair aí nas questões de prova. Então, a desnutrição proteico-energética é estado de deficiência de macro e micronutrientes, que causam ali um desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de energia do nosso organismo, bem direto. O organismo precisa daquela quantidade de energia. Quando você não supre com aquela quantidade, seja na forma de proteína ou de calorias no geral, você tem aí essa desnutrição. A gente usa alguns parâmetros, alguns indicadores que são muito importantes porque a gente usa os gráficos para ver esses parâmetros. Então, os parâmetros que a gente vai usar nas classificações de desnutrição são a altura para a idade, o peso para a idade e o peso para a altura. O que que esses parâmetros tem aí de específico? A altura para a idade e o peso para a idade. É um gráfico bem simples. Tem a idade da criança e qual a altura esperada ali para ela nos percentis dentro do gráfico. E o peso para a altura, a gente tem o peso da criança e a altura. Então, você tem a altura e qual o peso esperado para ela naquela determinada altura, também dentro desses percentis. O déficit da estatura, ele é um indicador melhor de má nutrição para a população infantil. Por quê? Porque o déficit da estatura, ele indica toda a história pregressa da criança. De como ela vem sendo alimentada, de como ela vem sendo nutrida especificamente. Um déficit no índice de estatura mostra que a criança já está numa situação prolongada de déficit nutricional e, claro, de outras questões de saúde também. Já o peso para a idade é mais comum de ser usado nas crianças menores, porque é um parâmetro mais rápido que a gente consegue detectar variações muito rápidas e agir mais rapidamente. Nas crianças menores, quanto mais rápido a gente agir, mais fácil é a gente conseguir recuperar esse déficit. Então, vamos apresentar aqui algumas classificações que a gente costuma usar e são apresentadas nas questões. A questão mais simples aí, primeira, é quanto à presença de comorbidades. Então, uma desnutrição primária é aquela relacionada puramente a uma deficiência alimentar. A criança não tem nenhuma outra doença associada, não tem nenhuma outra comorbidade, não apresenta nenhum outro tipo de problema, é apenas puramente falta de nutrição. Na secundária, a desnutrição secundária possui alguma alteração, como alteração na absorção, já perdas aumentadas, como diarreia crônica, outros distúrbios gastrointestinais, dificuldade na alimentação, como alguns distúrbios neurológicos. Na presença de qualquer comorbidade que vai interferir na nutrição ou no uso das calorias pelo organismo, a gente já pode classificar como uma desnutrição secundária. E as classificações de desnutrição são bem importantes porque elas possuem algumas coisas específicas. É muito difícil a gente ter uma classificação perfeita porque, como a gente viu, a estatura demora um pouco mais para avançar, o peso tem variações mais rápidas. Então, alguns estudiosos foram propondo algumas classificações ao longo do tempo. E a primeira que a gente tem é a classificação de Gomes, que é muito usada até cerca de dois anos, onde a gente tem o peso para a idade. Bem simples aí dentro de uma porcentagem. A gente tem os percentis, o percentil esperado para aquela idade dentro do gráfico, e a gente tem a idade da criança e o peso. Baseado nesse peso pela idade, a gente pode ver as classificações da desnutrição do Gomes. Então, ele tem aí uma porcentagem daquele peso para a idade, ou seja, aquele percentil que a gente tem da criança. Entre 91 a 110% do peso para a idade, a criança está normal, eutrófica. Entre 76 a 90%, ela está com uma desnutrição leve de primeiro grau. Entre 61 e 75%, ela está com uma desnutrição moderada de segundo grau. E menos que 60%, ela já está numa nutrição grave ou terceiro grau. Ele já coloca também a porcentagem de deste da criança junto, para você ter uma ideia do quanto ela está atrasada dentro daquele parâmetro. É mais ou menos uma conta de subtração, então é abaixo de 60%. Então, a criança tem mais ou menos 40% de déficit dentro da classificação de Gomes. E como a gente viu que o peso para a idade é muito importante nas crianças menores, a classificação de Gomes é muito mais usada nas crianças de 0 a 2 anos. Nas crianças maiores, você já não tem uma variação tão rápida de peso, tão grande para a gente conseguir detectar uma desnutrição. Nessas crianças maiores, a gente usa a escala de Waterloo, que são as crianças de 2 a 10 anos, aí a gente já usa dois parâmetros. São dois parâmetros ao mesmo tempo nessa escala. A gente usa a altura para a idade e o peso para a altura. Então, os dois parâmetros usam a altura justamente para a gente pegar essas crianças maiores e ver a situação pregressa dela. Chega uma criança com 5, 6 anos no estado de desnutrição e a gente consegue detectar aí como ela foi nutrida no passado, a gente tem uma ideia melhor do que aconteceu com ela. Então, a gente usa os gráficos de altura por idade, com a idade da criança e a altura com os percentis, e o outro gráfico de peso para a altura. A gente também tem ali o peso da criança, a estatura e a gente usa também os percentis. Na classificação de Waterloo, a gente tem os dois parâmetros. Então, a criança pode estar com uma desnutrição em um parâmetro e em outro diferente. Como é que funciona isso nessa escala de Waterloo? A gente tem a criança eutrófica, que é a que está na altura para a idade e no peso para a idade, acima de 95% e 90% do P50, que é o esperado para a idade dela. O desnutrido agudo, é só a gente pensar que o desnutrido agudo vai ter uma deficiência maior no peso. Então, ele está com a altura para a idade adequada, ele teve uma alimentação, uma nutrição adequada até esse momento, mas aconteceu algum problema agudo recente que fez ela entrar numa desnutrição agora. Então, ela vai ter uma deficiência no peso para a altura, com altura para a idade normal. Já o desnutrido crônico, ele vai ter uma deficiência na altura para a idade mais um peso para a idade. Esse daí é a criança que a gente pega com uma desnutrição muito mais grave, teoricamente mais grave. A escala de Waterloo não fala de gravidade, mas essa criança está com uma deficiência de altura para a idade e de peso para a altura. Então, ela está tanto com o peso abaixo do esperado, como com a altura esperada. Então, ela tem uma desnutrição mais acentuada, porque ela já tem uma desnutrição pregressa que impactou a altura, e ela continua tendo essa desnutrição porque está impactando o peso. Então, é uma criança que precisa de uma recuperação maior dos ganhos dela. E o desnutrido pregresso, que é aquele que a gente viu da altura. A altura diz a nutrição, o estado nutricional da criança pregresso. Então, é uma criança que tem um deste de altura, de ganho de altura para a idade, mais um peso normal para aquela altura. Então, quer dizer, uma criança que no momento está sendo bem nutrida, está conseguindo ganhar o peso adequado para aquela estatura dela. Mas, como ela teve uma deficiência, um deste pregresso, ela não evoluiu com a altura esperada. Então, se a gente pensar que o peso é mais rápido e a altura é mais lenta, a gente consegue facilmente entender a escala de Waterloo na questão de desnutrição aguda, crônica e pregressa. E, hoje em dia, o que é mais usado e muito provavelmente o que vocês vão ver aí na prova, em questão de gráfico, em questão de questões mesmo, é a classificação da OMS. A classificação da OMS, ela usa os famosos scores E, né? 0, 2, 3, 0, menos 2, menos 3. Então, é um gráfico diferente que a gente usa aí de peso para a idade. Ele, ao invés de usar aqueles percentiles, ele usa diretamente esses scores, né? Que são baseados no desvio padrão da população. E aí, a gente pode ter tanto o peso para a altura, quanto a altura para a idade. E aí, baseado nisso, a gente vai ter a variação dos desvios padrão. Qualquer variação de desvio padrão abaixo do menos 3, né? Que já indica um déficit tanto no peso quanto a altura, aí essa criança vai ter uma desnutrição grave. Qualquer variação ali até 3 e menos 2, a criança tem uma desnutrição moderada. Então, de menos 3 até menos 2. Um outro fator que a classificação da OMS coloca muito interessante é um critério clínico, que é o edema. Então, mesmo uma criança que tenha uma desnutrição considerada moderada, porque ela está entre o desvio padrão menos 2 e menos 3, mas, na presença de um edema, a criança já é considerada desnutrida grave. Isso é muito importante. Mesmo que o desvio padrão ainda não tenha caído para baixo do menos 3. Esse é um parâmetro diferente aí da classificação da OMS, que já vai levar a gente para os aspectos clínicos da desnutrição. A gente precisa também identificar algumas coisas que podem acontecer. O que essa desnutrição, tanto aguda quanto crônica, nas formas de proteína ou de calorias absolutas, o que isso vai levar de sinal e sintoma clínico. A gente consegue fazer a classificação ali de Gomes, de Waterloo, da OMS, principalmente, baseado na antropometria, nos dados objetivos de medida. Mas, com os aspectos clínicos, a gente consegue também fazer um outro tipo de classificação. Então, os desnutridos graves, eles podem apresentar basicamente duas formas de desnutrição grave do ponto de vista clínico. Então, se a gente tem ali a classificação da OMS, a criança que está abaixo ali do menos 3, a gente vai ainda classificar dentro da forma clínica. O Quaschorcor, ele é uma doença que vem, é uma classificação da desnutrição da baixa injeção de proteínas. Então, é uma criança que vem, pregressamente, já com baixa injeção de proteínas. As proteínas são macronutrientes que funcionam muito na construção. Então, elas são muito importantes para o crescimento físico, para o desenvolvimento muscular, ósseo da criança. E a criança que tem uma alimentação dessas proteínas, ela vai ter um retardo de crescimento e ela vai ter algumas outras alterações muito importantes de proteína, como o edema, aquela face de lua que forma por conta do edema da criança, hepatomegalia, alterações mentais e do humor. Então, normalmente é aquela criança emagrecida, mas com um abdômen grande, né? Porque ela pode ter, inclusive, acite, hepatomegalia. É aquela criança que normalmente tem despigmentação do cabelo. Então, aquele cabelo amarelado, amarronzado. Ela tem lesões de pele, tudo por déficit exclusivo de proteínas, né? Ela pode apresentar diarreia e anorexia. Então, é uma forma clínica muito específica, né? Que mostra justamente o déficit de proteínas. Ela é muito relacionada com a questão socioeconômica, né? Porque, obviamente, as proteínas dentro da nossa sociedade e do mercado são mais caras. Então, muitas vezes, a criança tá sendo alimentada, a mãe acha que ela tá sendo bem alimentada, mas ela tá sendo alimentada só com calorias puras, com carboidratos, gorduras. E ela não tá sendo alimentada com proteínas porque não tem dinheiro pra comprar mesmo. Então, essas crianças vão acabar desenvolvendo essa forma de desnutrição que é o Quachiorcor. Já o marasmo, que é a nossa outra forma clínica, já é mais aquela hipotrofia severa. Aquela criança bem clássica, totalmente emagrecida, com a musculatura muito pouco desenvolvida, sem gordura, sem massa muscular. Ela apresenta aquela face simiesca, né? Que a gente chama por conta de perder toda a gordura, inclusive aquela gordura subcutânea que dá o formato pro rosto. Essa criança, ela tá com uma restrição crônica de calorias globais. Ela não tá sendo alimentada com basicamente nada. Ela pode até ter um déficit de proteína, que também vai levar algumas apresentações, como do Quachiorcor, mas o principal é que ela não tem um aporte global de caloria. Ela não tá sendo alimentada com as calorias adequadas. Então, ela vai emagrecer globalmente, como um todo. Todo o desenvolvimento dela, o crescimento dela vai ser alterado por conta disso. No marasmo, as crianças acabam tendo algumas deficiências não só físicas. Elas têm algumas deficiências de desenvolvimento neuropsicomotor também, por conta desse déficit de calorias globais. E, claro, ela vai ter deficiências imunológicas, deficiências hematológicas que vão causar infecções de repetição, parasitoses. Uma criança que ela costuma ser mais ansiosa do que apática na apresentação, porque é uma criança que tá com fome, de verdade. Então, ela apresenta ansiosa, ela apresenta chorosa, irritadiça. Isso é bem típico do marasmo quando no cachorro-corro não acontece, porque a criança, teoricamente, tá até cheia, né? Porque ela comeu muitos carboidratos, muitas gorduras. Então, uma criança mais apática, mais sonolenta, mais quieta. Essas duas formas são bem importantes da gente conseguir distinguir e entender os sinais clínicos, porque são questões bem legais pra cair aí na nossa prova e já tivemos questões assim. Então, vale a pena estudar todas as apresentações clínicas dentro da classificação antropométrica da criança. E aí a gente chega no tratamento, né? Uma desnutrição, um distúrbio, uma deficiência, a gente precisa tratar e fazer a recuperação. Então, obviamente, uma criança que tá com uma desnutrição grave, uma desnutrição severa, precisa ser internada, precisa tratar a hipoglicemia, precisa tratar a hipotermia. Uma criança que tem pouquíssima gordura vai ter uma tendência muito grande de ter uma hipotermia, desidratação, outros micronutrientes ali que a criança precisa ter. Então, ela vai precisar receber um tratamento muito rápido pras questões mais graves, né? Principalmente a hidratação, a hipoglicemia e a hipotermia que são questões, problemas, né? Que podem causar deficiências e repercussões muito rápidas na criança. Depois dessa fase aguda, dessa fase rápida de tratar esses pontos, a gente vai entrar numa fase de recuperação da criança. Já na fase de recuperação, ela vai voltar a ser alimentada adequadamente. Então, aquela criança que tem a deficiência de proteína vai receber mais proteína e, claro, tudo dentro das calorias que ela necessita diárias, carboidratos, eletrólitos, tudo, frequentemente em pequenos volumes. Alimentar a criança de uma forma abrupta não faz sentido nenhum porque ela não vai conseguir absorver todos aqueles nutrientes de uma vez. Ela vai precisar que o corpo metabolize e que vá aos poucos recuperando. O famoso catch-up que a criança precisa depois de uma desnutrição grave, depois de se recuperar da fase mais preocupante, mais perigosa da desnutrição, ela vai ser alimentada aos poucos até que o corpo dela recupere aquele período de desnutrição. Outras coisas importantes que precisam ser tratadas são as deficiências secundárias de micronutrientes, né? Então, uma anemia severa, você precisa fazer a suplementação com ferro. Outras dermatoses, né? Como no coaxio-core é muito comum. Deficiência de algumas outras vitaminas. Quando a criança não é alimentada adequadamente, ela pode ter outras deficiências vitamínicas. E, claro, se a criança tiver alguma infecção, ela também vai precisar ser tratada. Principalmente as parasitoses que podem andar junto aí com esses casos de desnutrição. E, depois dessa fase, a criança vai ser estimulada e vai tentar recuperar. A criança consegue recuperar muito bem se ela tiver um período de adaptação lento e progressivo, né? No ganho de peso, de altura e, inclusive, de desenvolvimento neuropsicomotor, emocional. Toda essa parte que uma criança passou pela desnutrição vai precisar receber. Então, vamos ver as questões de provas, como esses temas sobre desnutrição são abordados aí na nossa prova do Revalida. Vamos pra primeira questão. A temperatura axilar é de 35,7. Foi identificado pelo agente comunitário de saúde em seu domicílio, onde mora com a mãe e mais cinco irmãos, encaminhado para avaliação na unidade básica, pesando 7 quilos e com comprimento de 65 centímetros. Com essas informações, o diagnóstico nutricional e a conduta mais adequada são. Então, ele passou ali uma informação clínica muito legal para a gente. Mesmo tendo ali a parte de antropometria, falando da altura e falando do peso, o ponto mais importante que ele mostrou para a gente foram as alterações clínicas, né? Todas as alterações que cursam com o Quasher Core, né? Bem típico, as faces em uma cheia, o edema, a despigmentação do cabelo, as lesões em pele. Então, mostrou bem para a gente esses sinais clínicos, para a gente ver aí nas alternativas. Alternativa A, a desnutrição proteica grave e encaminhamento para internação hospitalar. B, desnutrição proteico-calórica grave e encaminhamento para internação hospitalar. C, desnutrição proteica grave e monitoramento de peso na unidade básica de saúde. D, desnutrição proteico-calórica moderada e encaminhamento para internação. E, desnutrição calórica moderada e monitoramento do peso na unidade básica. Então, dessas alternativas, a gente percebe que como ele tem todos os sinais clínicos, inclusive edema, que pela classificação da OMS já é uma desnutrição grave, a gente já pode excluir aí essas duas últimas que falam desnutrição moderada. Então, dentro da desnutrição grave, a gente sabe que é uma desnutrição proteica. Ela não é proteico-calórica, ela não é global como o marasmo, porque a criança tem todos os sintomas ali, todos os sinais clínicos de coxor-cor. E aí, a gente fica entre a A e a C, uma desnutrição proteica grave e encaminhamento para internação, ou desnutrição grave e monitoramento na unidade básica. Obviamente que uma criança em uma situação de desnutrição tão grave, a ponto de ter todos esses sinais clínicos, deve ser encaminhada para a internação. Vai ser tratada de todas as outras questões, da pele, de tudo o resto. Se as infecções estiverem associadas, hipotermia, ele mostrou ali uma temperatura de 35,7. Então, ela vai ser internada para receber o tratamento adequado imediato e depois fazer gradualmente a recuperação, o catch-up aí desse déficit. Vamos para outra questão. Diz aqui, pré-escolar com 3 anos, quadro de desnutrição grave do tipo coxor-cora. Quais são as características comuns desse quadro clínico? Então, mais uma questão de coxor-cora. Realmente, essa parte clínica, esses sinais são muito cobrados, até porque a parte antropométrica é mais simples. Ele vai precisar colocar um gráfico, você vai precisar colocar ali no gráfico os dados e conseguir resolver. Então, vamos ver aí as alternativas do coxor-cora que tem, contemplem aí todos os sinais desse quadro clínico. A, face senil, edema, sinal da bandeira e sinal da calça frouxa. B, edema, hepatomegalia, face de lua e dermatite. C, hipotrofia muscular, face senil, sinal da calça frouxa e anorexia intensa. D, face senil, edema, sinal da bandeira, hepatomegalia e anorexia intensa. Então, a gente já vê aí que a questão de hipotrofia muscular não é presente no coxor-cora. Então, a gente pode excluir essa alternativa. Sinal da bandeira também não é presente. Então, a alternativa B, que mostra edema, hepatomegalia, face de lua e dermatite. A gente tem todos os sinais aí, inclusive os mais importantes do coxor-cora. Então, vocês viram que são questões importantes, questões da parte clínica. A questão da alimentação também, que a gente vai falar em uma aula específica também, influencia nessa parte. Então, vamos continuar estudando bem, porque a parte de desnutrição, de alimentação e de crescimento estão sempre interligadas. Sempre teremos aí pelo menos uma ou duas questões na prova desses temas interligados. Então, vamos estudar bastante e boa prova. Tchau.